Fala, Cody! Uso! Ai, caralho! Vai, vai, vai! Continua, continua! Continua, vai lá! Vai, Cody! Caralho, ele é do mal, velho! O que você não tá com ele? Você não tá com a cana? Não pode bater forte, estragou a do Cody! Aê, fã! Aê, velho! Os caras são os mais seguros! Continua, 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 continua! Caralho, os caras são os mais foda, a luteira, velho! Ela deu forte, ela deu forte! Demorou, Fred! Cody tá apanhando porque ele tá batendo! Vai lá, Cody! Ai, que meio! Agora é tempo! Ah! Ah, nossa, cota! Cody, caralho, ele é muito mal! Ah! 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 Bate fraco, caralho! Vamos filmar meu ombro! Não sai o teu ombro! Ah! 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 Perdeu! 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 O Cody perdeu! 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 Dá beijinho, dá beijo.